E aí, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renó, professor aqui do Parabólica. Deixa eu ver meu microfone, está tudo certo? Deixa eu explicar para vocês. Hoje a gente vai falar sobre... Dia 15, agora de dezembro, nós temos a prova da UEG, Universidade do Estado de Goiás. E hoje a gente vai fazer um vídeo para ela. A gente vai resolver questões, a gente vai falar sobre essa prova e vamos falar sobre a história de Goiás também. O primeiro momento vai ser sobre isso. Então já se inscreve no canal se ainda não for inscrito e curte esse vídeo porque você me ajuda, né? Você vai ajudar o canal a crescer. Quem sabe aí no primeiro semestre do ano que vem, nos primeiros meses, a gente consegue chegar aos 400 mil inscritos. E tem um conteúdo muito grande aqui no canal. A gente, esse ano, depois eu vou fazer um vídeo especial de final de ano, mas a gente já teve mais de 200 vídeos aqui, só de conteúdo aqui. História, Geografia, Filosofia, Sociologia, fiquem ligados, tá? Gente, antes da gente falar aqui da prova, eu quero dar um recado muito importante. Primeira coisa, estava chovendo, eu tenho que falar dos barulhos, né? Para vocês não estranharem. Estava chovendo, eu fechei a janela, mas está chovendo toda hora e o barulho fica muito alto. Mas esse não é o pior. O grande, o pior não, é bom quando é uma chuva tranquila até. A questão é que tem alguém com uma britadeira aí, fazendo alguma reforma aqui no prédio onde eu moro, e o som está muito alto. Eu até baixei, tentei baixar um pouco o microfone, tentar duplicar na hora da edição, mas deve aparecer, tá? Então, peço para vocês não estranharem, acho que vai começar de novo aí. Hora para, até chega a me desconcentrar. Então, quando eu falo, eu vou tentar até falar de uma maneira, até parar de falar, para não ficar prestando atenção nisso. Tem que concentrar aqui. Então, não liguem, tá, gente? Fiquem tranquilos. Vamos lá, então. Aqui nesse ponto, a gente tem um pouquinho sobre a história de Goiás, que eu quero passar para vocês, que é um dos requisitos. Está no ponto 9 lá do manual do candidato da prova da UEG, no manual do candidato, lá no ponto 9 do conteúdo de história. Está lá o ponto 9, história de Goiás. Então, eu tentei passar por diversos momentos da história de Goiás aqui para mostrar para vocês, certo? Lembrando que a prova de história, eu olhando, dei uma destrinchada boa no manual do candidato. A gente vai fazer hoje questões específicas, tá? Mas a prova de história da UEG, pelo manual do candidato, começa na história, na pré-história, tá? Todo o conteúdo que a gente tem aqui no canal. Tem as civilizações antigas orientais, então pega fenícios, hebreus, mesopotâmicos, que a gente já falou aqui também. E aí chega na história clássica e vem caminhando para cá. Não é nada tão diferente do que a gente já viu em outros vestibulares. E eu vou falar para vocês, que antes da gente entrar aqui direto no caso da história de Goiás, que eu achei a prova muito conteudista. Talvez tenha sido a mais conteudista que a gente fez até agora, nesses tantos vestibulares que a gente está fazendo. Algumas questões chegam a ser até factuais. Eu sei que eu já falei isso em outras provas, mas essa eu achei que foi muito. A gente, inclusive, vai fazer questões, uma questão de sociologia, daqui a pouco, uma de filosofia, e elas são bem conteudistas mesmo. A gente vai perceber isso durante a prova, certo? E lembrando que também ajuda outras pessoas que querem estudar para outras provas também, porque, afinal de contas, é conteúdo de história, né? História geral e história do Brasil. E até mesmo história de Goiás, que é importante para a história do Brasil. Agora estão martelando lá. Martela, vai? Vamos falar de história de Goiás, então, gente. Tá aqui, ó. Eu vou, coloquei, eu preparei aqui esses dois slides, dois slides em sequência aqui para vocês. Primeiro ponto. A história de Goiás está diretamente ligada com a economia da colônia. Opa, agora minha luz, agora deu uma piscada aqui, peraí. Quando no século XVII ocorre o declínio da sociedade açucareira. Lembrei, tá tendo uma obra na garagem do prédio. Ocorre o declínio da sociedade açucareira. Outras regiões passaram, passam a ser mais exploradas por busca de novas atividades econômicas. Aquilo que a gente já conhece muito bem. Quando chega lá no século XVII, que você tem o declínio da sociedade, da grande economia açucareira, por conta da invasão holandesa. Quem tá ligado no canal já tá sabendo disso, eu já falei mais de mil vezes aqui. O foco da exploração portuguesa passa a ser outro. Ele quer continuar, continua ainda com as drogas do sertão, continua ainda cultivando a cana-de-açúcar, principalmente no Nordeste, mas você tem a busca por novas formas econômicas, né? Então, por exemplo, você tem o pessoal que chega muito aqui, vem pro sudeste do Brasil, que na verdade, naquele tempo eu já falei pra vocês, chamava Norte e Sul, né? O Brasil era bem mais estreito por conta do Tratado de Tordesilhas. E aí chega muita gente em Minas Gerais pra explorar, pra tentar achar novas riquezas, né? Você tem a questão dos bandeirantes. E aí que entra a história de Goiás. Prestem bem atenção. Em 1722, o bandeirante paulista Bartolomeu Bueno da Silva, lembra que os bandeirantes paulistas iam explorar, conquistar territórios, escravizar nativos, buscar riquezas? Parte em expedição em busca de metais preciosos. Ok. Era uma prática dos bandeirantes. No ano de 1725, é formado o primeiro povoado. Aí eu cortei aqui, tá? Mas é formado o primeiro povoado, eu deixei um... Foi um erro ali. Primeiro povoado na região de Goiás. Que era o povoado de... Até dá uma pesquisada aqui, Porque aí foi essa parte que eu cortei aqui, tá? Mas aí eu falo pra vocês. Não tem importância, gente. É bom que seja no tete-a-tete aqui, não é não? Eu tô abrindo aqui as minhas anotações, que eu tenho tudo anotado. Essas aulas, elas são feitas no Trello, tá? Eu preparo elas no Trello. Tem muita anotação no Trello. No dia que eu tiver muito mais coisa ainda, Eu vou... Eu vou... Eu vou disponibilizar pra vocês, tá? Porque eu tô preparando um material... Um material didático pro ano que vem, Pra ser colocado na faixa pra todo mundo. Tá? E parece que a minha internet agora deu uma... Deu uma desandada aqui. Porque deu uma travada... Feroz. É, deu uma desandada aqui. Nossa, travou tudo aqui. Bom, agora foi. Gente, é que eu tenho aqui pra poder... Deu essa cortada aqui. E eu vou mostrar pra vocês. Agora eu vou falar só o que que tava escrito nesse slide aqui. Algum erro deu na hora de... De fazer o Ctrl-C, Ctrl-V das minhas anotações do Trello. Tá? Mas isso não tem importância não. Cadê aqui? A história de Goiás. Qualquer dia eu vou disponibilizar. Eu tenho que organizar. Povoado de Arraial da Barra. Era isso que tava escrito, tá, gente? Então, formado lá o primeiro povoado. Povoado de Arraial da Barra. É só um nome aqui que era importante trazer pra vocês. Então, os bandeirantes chegam. Bartolomeu Bueno da Silva, ele vai caminhar, procurar territórios, procurar riquezas. Bandeirante paulista, né? E vai ali a partir de 1722, né? Ele parte pro interior do Brasil. Em 1725 é formado o primeiro povoado, o Arraial da Barra. Até 1748, a região, isso é muito importante destacar pra vocês. A região pertencia à Capitania de São Paulo. Minas Gerais também pertencia à Capitania de São Paulo. O que deu, inclusive, aquela treta que a gente conhece, que eu já falei pra vocês, dos paulistas falarem que o ouro, os bandeirantes paulistas disputarem ouro com os portugueses, falando assim, se a gente chegou, tava na nossa capitania, os paulistas não se identificavam com os portugueses. Eles chamavam os portugueses de estrangeiros. O ouro é nosso, certo? Inclusive, em Minas Gerais, só foi fundada o nome Minas Gerais, que antes não tinha essa Capitania de Minas Gerais. A partir de 1720, após a Revolta de Felipe dos Santos, que é uma revolta nativista, certo? E aqui em Goiás, a gente vai ter um caso muito parecido. A região pertencia à Capitania de São Paulo. E devido à sua importância econômica, aí Portugal resolveu separar. Falou assim, não, a gente tá tendo uma importância econômica, principalmente por conta da descoberta de ouro. Há mineração pesada em Goiás. Tendo como capital Vila Boa de Goiás, eles separaram Goiás a partir de 1748, porque se não separa, fica naquela despertência a São Paulo, e os bandeirantes paulistas não se identificam com os portugueses ou com outros povos. Hoje é chamada cidade de Goiás a primeira capital, né? Temos capital agora na Capitania de Goiás, que a gente vai chamar. Entenderam esse processo? Que é um processo administrativo, é um processo político, tá bom? Bom, a região passou a ser muito povoada devido ao ouro, lógico, né? Começou a povoar muito, a gente vai ter uma grande exploração aurífera. E diversos municípios foram criados. Assim, o número de escravos que trabalhavam, a gente vai fazer uma questão daqui a pouco sobre isso, que trabalhavam como mão de obra nas minas, também cresceu significativamente. Então, a gente tem uma história de escravidão muito grande em Goiás por conta da mineração, assim como se tem em Minas Gerais. Vocês estão percebendo que uma coisa está puxando a outra? É tudo ligado ao interesse econômico de Portugal aí. O que gerou, como consequência, revoltas. Isso é um negócio muito interessante, interessante não, muito importante que eu sempre falo aqui também. Quanto mais você tem escravidão, mais você tem revoltas. Porque você tem que partir do princípio de que o escravo não aceita a sua condição. É aquela famosa história que eu sempre falo aqui, que as classes não conciliam. O escravo não aceita a sua condição. E vocês vão ver até que tem uma questão agora que se você ficar muito perdido, você vai achar que concilia. Não concilia, tá? Tome cuidado. Mas tem toda aquela questão de você falar assim, poxa, se o cara é escravo, não é porque ele aceita. Tá, gente? Cuidado com isso. Cuidado com afirmações desse tipo. Tá bom, gente? O que gerou, como consequência, revoltas, lógico, e formação de quilombos, ex-escravos, fugindo das minas, das propriedades privadas dos senhores de escravo, e formando diversos quilombos. O estado de Goiás, ele tem várias comunidades quilombolas. Tem muitas comunidades quilombolas justamente por conta da presença grande de escravos africanos e de revoltas e de fugas e de conflitos entre senhores e escravos. Então, vocês estão percebendo que a história é um processo, né? A gente está caminhando aqui. E a gente passa para o nosso segundo slide, que eu estou passando uma história de Goiás de certa forma até rápida, mas com pontos importantes para se entender. Vamos lá. Através do Alvará, agora é muito importante, né? Tem um pelo da Nina boando aqui em mim. Através do Alvará de 18 de março de 1809, agora a gente já saiu da colônia. Prestem bem atenção. Saímos da colônia. Acabou a colônia. A exploração aurífera diminuiu drasticamente, já nesse período que a gente está falando. Em 1809, na verdade é durante a colônia, mas já é caminhando para o império, tá? Em 1809 é quando você tem a família real no Brasil, que eles vêm em 1808. Ainda é colônia, mas já naquele processo. Durante o período joanino, como forma de facilitar a administração da região, eu fui pesquisar, inclusive, sobre o Alvará de 18 de março de 1809, a capitania de Goiás foi dividida em duas comarcas, como forma de facilitar o processo administrativo, porque a capitania de Goiás era gigantesca. A comarca do Sul vai começar a Britadeira. E a comarca do Norte. A comarca do Norte era mais conhecida, a chamada de São João das Duas Barras, que deu origem, posteriormente, ao que a gente conhece como Estado de Tocantins. Mas atenção, esse processo que a gente está falando, ele não é definitivo, tá? Essa divisão entre comarcas. A gente está falando durante um período de finalzinho da colônia, entrando no império, porque depois a gente vai ter a formação na República do Estado de Goiás, que vai pegar, inclusive, a região de Tocantins, que a gente vai falar nesses pontos aqui pra frente. Então, como era muito grande, e tendo uma maneira, uma forma de administrar melhor, você diminui, você corta no meio e transforma em duas comarcas. Comarca do Sul, comarca do Norte, certo? Pra facilitar a administração e o controle político da região. Vamos lá. Durante o império, agora já no império, agora sim, já mais especificamente, a gente está falando aqui no governo de Dom Pedro II, mais ou menos 1860, a região vive um crescimento econômico devido à pecuária extensiva, tá? Na verdade, inicialmente pela extensiva, e depois pela intensiva, tá? Extensiva seria de baixo custo, e depois se torna intensiva, tá? Intensiva seria aquela que o gado é confinado. Então, inicialmente é extensiva, depois vira intensiva. Eu não coloquei intensiva aqui, mas vocês já aguardem isso, tá? E a fabricação de couro e de tecidos. O ouro, não é que o ouro acabou, ele esgotou, né? O ouro acaba, de fato, né? Mas assim, não 100%, mas ele já não dá mais aquele lucro. A gente está no império, a principal forma econômica do império é o café, localizado principalmente no Vale do Paraíba, nesse período, e depois no Oeste Paulista. E Goiás, ele também se encontra, né? De uma forma econômica, através da pecuária inicialmente extensiva, depois se torna intensiva, lembrando, extensiva é aquela de baixo custo, onde o gado é criado solto, no pasto, que a gente tem em várias regiões, né? Aqui em Minas Gerais, sul de Minas, é muito comum você ver pecuária extensiva. São Paulo também é muito comum. E depois se torna intensiva, tá? Eu não coloquei aqui, deveria ter colocado, vocês me desculpem. Mas a intensiva, vivo pelo Danina, que é sempre no nariz, puxa, né? A pecuária intensiva é aquela que o gado é confinado. É o que a gente vê muito, muito em Goiás hoje. A gente vê muito no Rio Grande do Sul. A gente vê muito hoje nas fazendas, no Norte, no Pará, e por aí vai. E aí você tem a formação de uma elite muito forte pecuarista em Goiás, né? Que surge ali, a gente tá falando no século XIX, que é quando surge o coronelismo, que eu já falei pra vocês. O coronelismo, o que que era? Era quando aqueles, os fazendeiros de grande porte no Brasil, lá durante o período da regência, né? Que vai de 1831 a 1840, compram patentes na Guarda Nacional, né? Os fazendeiros viram coronéis. Eles não eram militares, mas eles compram, adquirem, acabam se chamando de coronéis. São os grandes latifundiários. Isso acontece em Goiás, sabe? Inclusive, consta no Manual do Candidato sobre o coronelismo em Goiás. E é isso, ele parte daí também os grandes fazendeiros, os grandes donos de terras em Goiás. E aí você tem fabricação de couro e de tecidos ali na região. Mas a força da pecuária vai ser aquela força que supriu, né? A queda do ouro lá no final do século XVIII, em Goiás, certo? Então surge uma elite muito grande que ainda existe. Se você é do Estado, me contem aí. Eu conheço relatos, né? Eu já fui no Estado de Goiás. Inclusive, você anda por fazendas gigantescas. Você está dentro do carro, dentro do ônibus, você anda por fazendas. Quando você sobrevoa de avião, inclusive você vê grandes... No Brasil inteiro isso é comum, lógico, né? No Brasil inteiro isso é comum. Mas deixem relatos aí. Quem é de Goiás aí, comenta aí. Vocês conhecem alguém aí? Um grande fazendeiro. Fazendas gigantescas, né? Então, é isso aí. Vamos lá. Mas aí a gente chega, então você já tem uma força econômica e uma concentração de renda muito grande. Chegamos na República. Durante a República, em 1937, o que é em 1937? A gente está vivendo a ditadura varguista. 1937 é o início do Estado Novo. A capital do Estado foi transferida para a Goiânia, certo? Então, ela é transferida para a Goiânia, devido à construção da estrada de ferro a Nápoles. Porque o Estado começa a inflar de gente em trabalhar. Que tinha por objetivo ligar o centro-este, não, centro-oeste, desculpem os erros, tá, gente? Que, às vezes, é muita coisa para fazer e eu acabo errando algumas coisas. Há outras regiões do Brasil favorecendo a migração de pessoas do Nordeste e Sudeste. Vale lembrar que a gente está vivendo agora esse início do Estado Novo, que é nesse ponto que eu coloco para vocês, que a gente está vivendo um governo Vargas que está tentando buscar um modelo de brasileiro. O que é ser brasileiro? Uma integração, né? Uma ideia do que é ser brasileiro, né? Mexer com identidade nacional através da música que já foi cobrada no Enem, inclusive. Aquarela do Brasil. Eu fiz um vídeo aqui já falando sobre esse processo. Eu tenho uma playlist, uma pequena playlist, mas que é completa sobre a questão dos indígenas, né? No Brasil. Que não está na playlist de história do Brasil, mas ela está na... Tem uma playlist específica aqui. E eu falo, inclusive, dos sertanistas no período do Getúlio Vargas, que são pessoas que vão tentar contato com etnias indígenas, que vão conhecer mais do Brasil. É todo um projeto de Vargas, sabe? De interligação desse Brasil, de mostrar o que é ser brasileiro. E está ligado. O Goiás está ligado a isso. Você tem etnias indígenas vivendo ali. Inclusive, dizem que até o próprio nome Goiás, né? Que seria com Y e Z, vem de etnias indígenas. Eu li sobre alguns historiadores que falam que não, que você tem outras questões e tal. Mas, então, você está tentando fazer essa interligação do Brasil. Vivendo o governo Vargas, né? É uma questão de identidade nacional dentro da ditadura do Estado Novo Varguista. E aí, a gente chega com a ditadura e aí, um ponto importante, que é bem cobrado. Com o fim da ditadura militar, que durou de 64 a 85, a britadeira, brita, 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 e o início da nova república, que é a partir de 85, que é essa que a gente vive, a Constituição de 88, que é a nossa atual, que é a Constituição Cidadã, definiu a separação definitiva da região. Agora é definitiva. Ali é o que a gente viu ali atrás, lá em 1809, a separação de capitanias durante o finalzinho da colônia, né? Agora, a gente está vivendo uma separação definitiva. Permanecendo no centro-oeste, o Estado de Goiás, eu lembro muito bem disso, sabe? Eu era criança, mas eu lembro dessa história. E na região norte, o recém-criado Estado de Tocantins. A motivação, atenção, dessa divisão, foi uma forma de contribuir com o desenvolvimento na região norte do Brasil. porque Tocantins, Estado do norte do Brasil. E aí você coloca o quê? Durante a República, a Nova República, esse período que a gente vive, eles tentaram falar, a gente precisa desenvolver, acabou a ditadura, é como se a gente tivesse um passado sombrio para trás, a gente precisa desenvolver as regiões. Vamos organizar agora, inclusive politicamente, o mapa do Brasil, dividir o Estado de Goiás, Estado de Tocantins, ter uma proposta, um projeto novo para Tocantins, certo? Um projeto de desenvolvimento para Tocantins, certo? Porque quando você tem um Estado que é muito grande, que ele abrange várias regiões, esse Estado acaba não sendo homogêneo em relação à distribuição de renda, ele acaba não sendo homogêneo em relação a desenvolvimento. Então eles tentaram fazer isso para poder promover políticas de desenvolvimento mais específicas para o Estado de Tocantins e políticas de desenvolvimento específicas para o Estado de Goiás. Então você tem todo esse processo que chega nesse ponto do mapa que a gente tem hoje, certo? Mas olhando tudo isso que a gente colocou aqui, o que a gente precisa entender? O Estado de Goiás, a história de Goiás é muito importante para a história do Brasil, principalmente no ponto de vista econômico, que teve como objetivo a exploração, assim como todas as outras regiões, mas no ponto de vista econômico, está ligado diretamente a história de São Paulo por conta dos bandeirantes e a história de Minas Gerais por conta da questão do ouro, certo? Afinal de contas, eram todos chamados ali de Capitania de São Paulo, certo? E depois, no século XIX, com a formação desses latifundiários, através da pecuária extensiva, depois intensiva, como eu falei para vocês, e uma história importante para a população brasileira, já que ali você tem uma mão de obra escrava muito grande durante a mineração do século XVIII. Então, é muito importante pensar no Estado de Goiás como fundamental para entender esse Brasil que a gente tem hoje, inclusive. Certo, gente? Então, vamos fazer as questões aqui, que eu sei que eu já demorei muito tempo aqui. Vamos fazer as questões. E como eu falei para vocês, antes de passar para a primeira questão, que vai ser sobre a história de Goiás, eu quero dizer algo importante, que eu já falei aqui, inclusive, mas eu preciso destacar novamente. Vocês vão perceber que as questões são bem conteudistas, muito conteudistas. Talvez a primeira nem tanto, mas todas as outras que a gente vai ver aqui. Essa primeira aqui, gente, é uma questão lá de 2013. E eu vou explicar por quê. Essa é uma questão um pouco mais antiga que a gente vai fazer. Porque apesar de constar como história de Goiás no edital, não significa que toda prova da UEG você vai ter a obrigatoriedade de colocar a história de Goiás. Tem prova que tem, tem prova que não tem. Eu tive até um pouco de dificuldade de achar questões de história de Goiás em algumas provas. O que eu achei muito foi sobre geografia de Goiás, nas provas mais atuais. Mas consta no edital. Então, a gente precisa estudar. Vamos lá. Agora está martelando. Vamos embora. Vamos para as questões. O caso de uma Rosa Gomes, escrava do Alferes, Alferes é soldado, tá? José Gomes de Barros. Muito conhecida no tempo, a escrava diligente havia juntado o pecúlio para comprar quatro escravos. A escrava comprou escravos. A crédito. Incluindo uma mãe e filho. No entanto, o Alferes, que é o proprietário dessa escrava, seu senhor, não ajustava preço para a Rosa comprar a própria liberdade. A escrava tem dinheiro e compra escravos, mas ela não consegue comprar a própria liberdade. Lançando valores fantásticos e reais. O cara falava assim, não, para comprar sua liberdade vai ser muito mais alto do que você tem. E ela tinha muito dinheiro, porque ela tinha quatro escravos. Luiz da Cunha, em ordem pública, interveio na pendenga, forçando José Gomes de Barros a contratar com justeza a euforia da escrava, apontando-lhe vilmente em correr em ludibrio, 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 de sua honra e de caráter de alferes da companhia de nobreza por agir erradamente com a serva. Você está sacaneando, ela tem dinheiro para comprar euforria, e você não está deixando. O fato citado aconteceu em Vila Boa de Goiás em 1783, finalzinho da exploração aurífera. Durante a administração do governador Luiz da Cunha Menezes, ele demonstra que na sociedade goiana do século XVIII, havia o quê? A. Uma concepção de escravidão que permitia ao escravo negro uma considerável margem de ação econômica. B. Uma concepção de escravidão que se legitimava não apenas na coerção física, mas também no direito consuetudinário, o que significa de costume. Tá? C. Um modelo de administração pública na qual o governador das capitanias era uma figura meramente decorativa. E D. Um modelo de escravidão marcado pela concepção de que o escravo era juridicamente similar a um animal de carga. Deixei nos comentários. A dica que eu dou pra vocês. O fato de você ter esse exemplo, tome muito cuidado com isso. Não significa que a escravidão era assim. Que o escravo tinha todos os direitos do mundo aqui no Brasil. Porque não era. Você tem casos e casos, não dá pra generalizar tudo, mas também não dá pra você simplesmente falar assim não era assim. Ou ah, os escravos tinham todos os direitos do mundo, né? Eu já vi gente falando isso, tá? Que a escravidão não era tão ruim, né? Não era tão ruim assim, que o escravo tinha direito. Aí você pega um fato, um caso, que não precisa ser isolado, mas pode ser alguns, e transforma como se aquilo fosse realidade do Brasil inteiro. Tomem cuidado com isso. A alternativa correta é A, tá? Uma concepção de escravidão que permitia ao escravo negro uma considerável margem de ação econômica. Porque ela tinha uma ação, uma margem, margem. Não significa que ela tem uma amplitude econômica. Tanto é que ela não conseguia comprar sua própria liberdade e deixar de ser escrava. Mas tinha uma margem. Conforme o número de escravos foi crescendo em Goiás, a chance de você ter diversos casos é muito maior do que se você tiver um número pequeno de escravos com menos casos, logicamente. Então, nós temos uma concepção de escravidão que permitia ao escravo negro uma considerável margem de ação econômica. Não significa que a vida dele era perfeita, que ela era livre, que ela não era livre. Tomem cuidado com isso. As outras estariam erradas como? A B diz uma concepção de escravidão que se legitima não apenas na coerção física, mas também no direito de costume? Não. Não tem um direito de costume aí. Certo, gente? Não tem esse direito de costume. Não está legitimando. A C diz um modelo de administração pública na qual o governador... Não é isso que está se questionando que o governador ele é uma figura decorativa. Não é isso. Ele não era uma figura decorativa. E não é a questão do texto. E a D diz um modelo de escravidão marcado pela concepção de que o escravo era juridicamente similar a um animal de carga. Também não é isso que o texto está definindo. Certo? Não é isso que o texto está definindo. O texto, inclusive, está defendendo um direito de uma escrava. Tá? Um direito de uma escrava. Tá bom, gente? Então tá, vamos embora. Vamos embora para a próxima aí. Agora vocês vão perceber que as questões são bem factuais mesmo, eu achei, certo? Algumas pessoas podem achar mais fáceis porque se dão bem com esse tipo de questão. Outras pessoas vão achar mais difíceis porque acham essas questões mais complicadas, né? Tudo bem. Aí tem casos e casos também. Leia o texto a seguir. Por volta do século XIV antes de Cristo, com o advento... Está errado isso porque século XIV antes de Cristo... Ah, é século. Não está errado, não. Com o advento da cidade-estado, da polis, tudo muda. Cidades-estados são cidades independentes. O espaço urbano já não gravita em torno de uma cidadela real que a domina. está centrado na Ágora. A gente falou isso inclusive em aula de filosofia. Essa é uma questão de história, mas bate com filosofia porque é Grécia. É por excelência o lugar onde circula livremente a palavra entre parceiros iguais. Aqueles que se assemelham de certa forma na forma de cidadão, né? Surge assim o político, uma comunidade empenhada em regular a si mesma. O local conhecido como Ágora era... Aí vocês estão vendo como que ela está pedindo um conteúdo, tá? É factual essa questão. Ela está pedindo um fato, um conteúdo bem específico e não é tão específico assim que eu acho que vocês já estão ligados, mas que não está te pedindo uma reflexão nessa questão. Local conhecido como Ágora era A, a feira comercial mais rica da Polis, B, a principal praça da Polis, C, o edifício administrativo da Polis, D, o templo dedicado ao Deus protetor da Polis, ou E, o pátio logo após o portão principal da Polis. Passou ali o portão principal. O que é a Polis? Desculpa, o que é a Ágora, gente? Ágora, prestem bem atenção, Ágora é praça, alternativa B. A Ágora era a região onde os cidadãos gregos, nesse caso a gente está falando de Grécia, eles iam para fazer filosofia, para discutir política, é ali que na Ágora Ateniense que Sócrates ensinava os seus discípulos, ele encontrava uma sombra na sombra de uma árvore, colocava os seus discípulos sentados e ia observando todo o processo que se passava na Ágora. Dentro da Ágora como uma praça você tinha mercados ali onde as pessoas visitavam, quem jogou o Assassin's Creed Odyssey, que é o último que lançou, você tem, chega lá em Atenas você tem a Ágora, as pessoas caminhando na Ágora e tal. Ela não é a feira comercial mais rica, ela não é o edifício, nenhum edifício administrativo, ela não é nenhum templo mítico, místico, e não é um pátio logo após o portão, não é isso que define, ela é uma praça principal da Apólis onde os cidadãos, o texto fala os iguais, aqueles que se entendem, os cidadãos vão para fazer política, é um elixir, reunião, as assembleias na Apólis grega, fechou? Acho que essa ficou fácil, né? Eu quero que vocês deixem nos comentários conforme a gente for fazendo as questões, ou aqui no chat, se esse vídeo estiver saindo em, que eu não sei se vai dar tempo, saindo em estreia, ou acho que não vai sair em estreia, mas o que vocês estão achando dessa prova, né? Vocês estão achando fácil, difícil, nas suas concepções. Próximo aí, vamos lá. Olha uma questão que é uma questão também conteudista que te pede saber daquele conteúdo. Leia o texto a seguir. A revolução permanente é uma utopia. A guerra permanente é uma realidade. 1914 e 1985. Primeira guerra mundial, guerra do RIF, guerra civil espanhola, segunda guerra mundial, guerras da Indochina, da Coreia, do Vietnã, da Argélia, a chamada Guerra Fria. Atenção, você tem um texto falando que a revolução permanente é a utopia e a guerra permanente é a realidade. Após a morte de Lenin, aí vem uma questão sobre conteudista. Lenin, um dos líderes, um grande líder da Revolução Russa de 1917. Lenin faleceu em 1924, é isso mesmo? Um racha entre os líderes da Revolução Russa. Houve um racha. Como contraposição à tese da revolução em um só país? Certo? A concepção de revolução permanente, uma proposta que pretendia transformar o processo revolucionário em ação incessante e global. Foi defendida por... Então você tinha... Quando o Lenin morreu, você teve duas propostas de revolução. Uma que dizia que era uma revolução em um só país, que era aquela proposta que a revolução ainda não tinha acabado na Rússia e a Rússia precisava manter essa revolução, continuar ali ainda, porque ainda tinha muita coisa a ser feita, como de fato tinha. E uma outra proposta que dizia que essa revolução tem que avançar para outros lados, para outros países, atingir globalmente, que é a proposta da revolução permanente. Estamos em constante revolução no mundo. Tá. Acho que essa ficou fácil, né? Então vamos lá. Uma proposta que pretendia transformar o processo revolucionário em ação incessante e global foi defendido por... O texto, a pergunta está querendo saber quem teve a proposta da revolução permanente, essa global. A, Stalin, sucessor de Lenin. B, Trotsky, líder do Exército Vermelho. C, Nicolau II, último czar da Rússia. D, Gorbatchev, criador da perestroika. E, Marx, principal teórico do comunismo. Você tem vários nomes aqui e quer saber quem que defendia a revolução permanente. Ah, essa ficou fácil. Quem defendia a revolução permanente que ela deve atingir em outros países vai ser o Leon Trotsky, líder do Exército Vermelho durante a Revolução Russa, durante a Guerra Civil Russa. E ele, quando ele vai disputar o poder após a morte de Lenin nas eleições pelo partido, lá com o Stalin, o Stalin era o secretário-geral do Partido Comunista e o Trotsky que era o líder do Exército Vermelho, o Stalin falava a gente vai continuar a revolução na Rússia. Tá? Então, o Stalin era o defensor da revolução em um só país. Naquele momento, não significa que ele era contra uma revolução global. É que naquele momento ele defendia a revolução na Rússia. Tanto é que quando ele vence, que ele vence o Trotsky, ele continua um processo revolucionário. E aqui a gente não está falando ah, Stalin foi isso, não é isso. A questão é a gente estar discutindo o que ele fez. ele fez lá o seu plano quinquenal, reforma agrária. Você teve processos ainda revolucionários dentro da Rússia que continham, inclusive, a perseguir opositores dentro desse processo revolucionário, inclusive Trotsky, que teve que se refugiar. E, inclusive, foi morto a mando de Stalin depois, no México. O Trotsky defendia que essa revolução deveria seguir já para outros países. Certo? Então, ele era o cara da revolução permanente. O Nicolau II foi o Kizar. Ele não está defendendo o processo revolucionário. Foi o Kizar que teve aí o seu poder finalizado com a Revolução Russa. O Gorbatchev está no final da Guerra Fria, criador da perestroika. Está no final da União Soviética. Certo? O Mikhail Gorbatchev. E o Marx é antes, inclusive. O Marx não está falando de revolução permanente, essas coisas. O Marx está lá no século XIX, é o principal teórico, mas não é dentro do conceito da Revolução Russa. Fechou? Vambora. Questãozinha agora sobre ditadura. Vambora. Brasília, 9 de abril de 1964. Os militares fazem publicar o primeiro ato institucional que dá poderes excepcionais ao governo. A gente falou, inclusive, numa aula recente sobre esse AI1, fizemos uma questão. É a ruptura com o modelo político que bem ou mal vinha desde 1945, que era o modelo democrático. Bem ou mal, ele estava na democracia desde 1945. Está formalmente instaurado o regime autoritário. Após a publicação do primeiro ato institucional, os militares procuraram estabelecer uma fachada de legitimidade ao novo regime. essa manobra política resultou... É uma fachada de legitimidade. Falar assim, nós somos legítimos, mas isso tudo é fachada. Eles eram ditadores, mas eles queriam falar que eles eram ditadores que defendiam a democracia. Isso é... Desculpa, gente. É que muita gente compra esse discurso até hoje, né? Tá, essa manobra aí de tentar fazer uma fachada de legitimidade resultou no quê? No chamamento de eleições diretas para dali a um ano cumprindo a Constituição vigente, que seria a Constituição de 1946, né? Que era do Dutra, né? Que é a Constituição liberal que estava vigente ali. Lembrando que a próxima Constituição dos Militares vai ser em 67, tá? Que é o ato institucional número 4. B. Na dissolução do Congresso na instauração de um novo parlamento formado por militares. C. Na elaboração de uma emenda constitucional legitimando o novo governo via decreto executivo de na eleição do Marechal Castelo Branco para a presidência da República pelo Congresso Nacional e é no envio para a ONU de uma comissão instruída a garantir as instituições nacionais que as instituições nacionais fossem mantidas. Para pra pensar o que que foi serviu aí inicialmente como fachada para legitimar o governo militar. Alternativa correta D de dado na eleição de Marechal Castelo Branco para a presidência da República pelo Congresso Nacional. Os militares eles tinham eles diziam que não era ditadura porque os presidentes eram eleitos. Eleitos aí o pessoal vai tá vendo? Não era ditadura o presidente era eleito. só podia se candidatar militares das linhas políticas sejam da Sorbonne ou da linha dura que a gente já falou aqui os mais repressores outros mais repressores só que com uma pitada de defesa de democracia pelo menos na fachada como é o caso do Castelo Branco e eles eram eleitos pelo Congresso Nacional por voto direto indireto desculpa sendo que o Congresso Nacional obrigatoriamente tinha mais membros políticos ligados aos militares do que não ligados aos militares não é ditadura é isso? então eles falavam ah não é ditadura porque é eleito todas as outras estariam erradas por quê? ah no chamamento de eleições diretas não são indiretas B na dissolução do Congresso e na instauração de um novo parlamento o parlamento não foi modificado para só ter militares eram civis no parlamento só que civis que apoiavam militares e alguns que não apoiavam a maioria apoiava que era aquela que não há i2 que a gente vai ver do bipartidarismo que seriam políticos da Arena e do MDB que vem depois C na elaboração de uma emenda constitucional não se fez emenda constitucional para fazer os decretos os atos institucionais era uma atitude arbitrária arbitrária nossa arbitrária é uma atitude arbitrária que fazia os militares serem ditadores não tinha nada de emenda constitucional não era nada pela constituição e a Eva envia para o ano de uma comissão instruída a garantir que instituições nacionais fossem mantidas eles não queriam manter essas instituições gente vamos lá gente agora vamos ver como que pode ser factual factual não conteúdo disto uma questão cobra conteúdo numa questão de filosofia assim como essa agora de Platones considerando considerando a história contada por Platão no livro 7 da república mais conhecida como o mito da caverna todo mundo conhece podemos deduzir que que eu estou ficando sem voz vamos lá o homem apesar de nascer bom puro e de posse da verdade pode desviar-se e passar a acreditar em outro mundo mais perfeito de puras ideias b não podemos confiar apenas na razão pois somente guiados pelo sentimento e testemunhos dos sentidos poderemos alcançar a verdade c a caverna na alegoria platônica representa tudo aquilo que impede o surgimento da consciência filosófica que possibilitaria uma ascensão para o mundo inteligível d a razão deve submeter-se aos testemunhos dos sentidos pois a verdade que está no mundo inteligível só será atingida mediante a sensibilidade e é os homens devem se libertar da crença na existência em outro mundo e buscar resolver seus conflitos aprofundando-se em sua interioridade o que que o mito da caverna a alegoria da caverna quer dizer para a gente para para pensar é conteudista você tem que saber aquilo eu acho bem interessante isso alternativa c a caverna na alegoria platônica representa tudo aquilo que impede o surgimento da consciência filosófica aqueles três que estão presos no fundo da caverna eles olham as sombras das coisas que tem das pessoas que passam lá fora e elas acham que aquilo é realidade então aquilo que eles estão impedindo uma consciência filosófica que possibilitaria uma ascensão para o mundo inteligível tanto é que quando um consegue sair ele vai lá fora e vê que o mundo inteligível que é o mundo real se procura da concepção de platão que é muito maior do que aquele mundo isolado pequeno que tem na caverna a caverna então ela é um empecilho para o ser humano é uma bolha o que a gente define como bolha hoje tem muita gente falando sobre bolha social então alternativa C vamos ver porque as outras estariam erradas enquanto eu vou perdendo a minha voz aqui a A diz o homem apesar de nascer bom, puro e de posse da verdade ele tem posse da verdade então a gente já mata aí pode desviar-se e passar a acreditar em outro mundo mais perfeito de puras ideias a posse da verdade destruiu a sua alternativa entre outras coisas também a B diz não podemos confiar apenas na razão pois somente guiados pelos sentimentos e testemunhos dos sentidos poderemos alcançar a verdade o Platão fala para você confiar na razão meu filho os seus sentimentos testemunhos dos sentidos para ele que não é o real lembra que o mundo sensível é uma cópia imperfeita do inteligível segundo a concepção de Platão a D diz assim a razão deve submeter-se aos testemunhos dos sentidos caímos no mesmo erro pois a verdade que está no mundo inteligível só será atingida mediante a sensibilidade não e a E diz os homens devem se libertar da crença da existência de um outro mundo e buscar resolver seus conflitos aprofundando-se não é o contrário também ele deve acreditar que existe um lembra daquele processo do Platão que ele fala de alma racional que só consegue atingir a alma racional aqueles que passam por um processo de reminiscência que saem da amnésia ao chegarem no mundo sensível eles conseguem atingir o mundo inteligível então é isso bom gente vídeo grande como não poderia deixar de ser porque falamos a história de Goiás fizemos questões aqui eu quero que vocês deixem nos comentários não só porque vocês me ajudam a engajar esse vídeo para mais pessoas para ajudar o canal a crescer para a gente poder continuar fazendo esse conteúdo aqui mas eu quero por curiosidade mesmo saber o que vocês acharam dessa prova que é uma prova mais diferente de outras provas estaduais que a gente tem no Brasil e deixar aí nos comentários o que vocês acharam aí críticas sugestões observações são sempre muito bem vindas desde que sejam feitas com muito respeito eu vou ficando por aqui eu amo vocês é de todo o coração do mundo grande beijo fui eu amo vocês E aí